Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma resenha de uma máscara de hidratação Eu sei que vocês adoram saber quais são os meus cuidados com o cabelo O que eu faço pra ter o cabelo alisado bonito Então hoje eu vim contar um pouquinho dessa máscara que eu comecei a usar esse mês E eu gostei muito, gente É uma máscara poderosa que deixa o cabelo macio Deixa o cabelo mole Eu até classifiquei como uma máscara que deixa o cabelo mole Mas Camila, como assim mole? Mole porque quando você passa o cabelo ele fica tão macio, gente Que parece que tá mole Vocês vão ver ao longo do vídeo Mas é isso, o vídeo de hoje é pra falar sobre produtinho de cabelo Mas se você é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo E lembre-se de ativar as notificações, que é muito importante E também aproveita e me acompanhe lá nas redes sociais Tá bom? Que eu tô sempre ligada por lá Mas é isso, agora chega de papo Vamos conferir que máscara é essa Bom, gente, a máscara que eu testei esse mês Eu gostei bastante Foi o creme de tratamento ultra ativado Mix de óleos da Keraform Escape Cosmético Na verdade eu compartilhei lá nas minhas redes sociais Então por isso que é importante você me seguir lá Gente, torno a avisar Então me siga lá Porque lá eu sempre posto e falo no meu dia a dia Então quando eu comecei a usar Eu compartilhei lá no meu Instagram E realmente é uma máscara muito boa Porque é um mix de óleos Então tem coco, argã e macadâmia Ela promete máxima hidratação E além disso é uma máscara com ação condicionante Ou seja, é aquela máscara que você pode passar no cabelo E dispensa o uso do condicionador Ela também é 100% vegetal É free, então não tem parabéns e petrolato Pra você que gosta de usar produtos sem petrolatos Sem parabéns Essa máscara é super indicada Aqui ela diz que promete nutrição máxima e hidratação Então é um combo de produto, né? Porque além de hidratar vai nutrir o cabelo E por isso que eu acho que dá esse efeito de cabelo Muito bem tratado, gente Claro que a composição com óleo também faz toda a diferença O óleo é ótimo pro cabelo Principalmente a gente que tem o cabelo quimicamente tratado Eu senti que o cabelo ele fica muito macio Vocês vão ver aí ao longo do vídeo Que eu lavei normalmente Eu lavei com o shampoo da linha hidratação profunda Que também é um shampoo hidratante Porém ele não deixa o cabelo tão macio Já que a ideia é lavar, né gente? É um shampoo Então sempre fica com aquele aspecto um pouco mais ressecado E aí o próximo passo que eu fiz foi aplicar a máscara mix de óleo Eu começo passando a máscara por todo o meu cabelo Eu vou enluvando como eu faço normalmente Porém o resultado ela já aparece de imediato assim que eu passo Conforme eu vou passando no cabelo e vou enluvando bem Dá pra ver como o cabelo ele vai se comportando Ele vai ficando um cabelo macio Ele perde aquele efeito de embolado E fica o fio bem lisinho assim Bem alinhado Então realmente é um efeito imediato E após esperar 5 minutos Dá pra ver também que o resultado é muito bom Gente, nem precisa pentear o cabelo Eu dispenso pentear o cabelo Na verdade o que eu faço é pentear com os dedos Então eu aproveito esse momento pra pentear o meu cabelo E desembarassar com a ajuda dos dedos E depois eu enxago normalmente E finalizo com a minha escova e prancha Gente, o que eu tô sentindo é que o meu cabelo Ele não fica no lugar Ele tá muito, muito macio mesmo Ó, se eu volto pro lado Ele já desmancha Isso é porque eu fiquei jogando muito Antes de começar esse vídeo Pra ver se ele ficava assim, ó Armadinho no lugar Mas ele não fica Ele realmente fica um cabelo Bem hidratado e muito liso Eu gostei bastante de usar ele, gente Esse mês eu usei ele assim direto Usei umas 3 vezes mais ou menos E eu gostei muito do resultado Principalmente se você quer um cabelo Com esse efeito um pouco mais liso Sabe? Jogar assim, ó E ele escorrer Essa é uma ótima opção Bom, então a resenha de hoje Foi do creme ultra ativado Mix de óleos Da Keraform Skaf Cosmética Eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir Me contem aqui nos comentários Se você ficou curiosa pra usar Ou se você já usou E se você tá aí na dúvida Se compra ou não pra experimentar Pode se comprar Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Tá bom, gente? Então é isso Se você gostou Não esqueça de deixar aquele gostei Que é muito especial Também se você é novo por aqui Se inscreva aqui no canal Pra não perder vídeos novos E lembrando Me acompanhe lá nas redes sociais Que eu tô sempre ligada por lá Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo